Vamos agora conversar com o coordenador da Escola de Enfermagem, M. Lau Braz, nosso amigo, o professor Gustavo Tomazini. Professor Gustavo, é um grande prazer estar aqui com você. Bom dia. Saudações, Otávio. Saudações, ouvintes da Panorama FM, do programa Conexão Itajubá. O prazer é nosso de estar aqui. Professor Gustavo, estamos aí nas nossas últimas entrevistas, fazendo assim o ciclo do Aedes aegypti. Falamos da chikungunya, falamos da dengue. E agora vamos falar sobre a febre amarela, que é uma das doenças também atribuídas como vetor ao Aedes aegypti. Vamos falar um pouquinho sobre ela. Ok, Otávio. A febre amarela é um árvore vírus, né? Ela participa daqueles grupos de febres hemorrágicas, ou seja, febres que causam hemorragia nas pessoas, né? E é uma doença potencialmente letal. A letalidade dela chega, em literatura, de 20% a 50% dos casos, mas no Brasil é mais ou menos 40% dos casos. Então, de cada 10 pessoas que pegam a febre amarela, é esperado que 4 delas venham a chegar ao óbito. 40% é quase metade. É quase metade. Então, é uma doença, né? Comparada com dengue, comparada com febre chikungunya, comparada com zika vírus, né? Do conjunto de doenças mais comuns transmitidas pelo Aedes aegypti, seria mais séria, mais grave. Agora, professor Gustavo, aonde, em que regiões no Brasil, já que estamos falando aqui de Brasil, essa doença, ela existe? Ok, Otávio, uma boa pergunta, tá? Então, a febre amarela, nós temos casos esporádicos, né? Na região do Norte, Pará, Amazonas, Acre, Rondônia, tá? Nós temos casos esporádicos na região do Centro-Oeste também, tá? Mas, pelo ciclo da doença, nada impede que ela apareça em outros locais. Então, a febre amarela é dividida em dois ciclos, o ciclo silvestre e o ciclo urbano. No ciclo silvestre, os primatas, né? Os macacos, então, no caso, né? Eles têm a doença, né? E nós temos um mosquito chamado hemófagos, né? Que é o quê? Que é o vetor, ele pega e transmite para outros macacos. Geralmente, quando o homem invade o ciclo silvestre, né? Quando ele invade essas áreas, ou tem contato com essas áreas, ele acaba se contaminando e traz essa doença para o ambiente urbano. No ambiente urbano, nós temos o camarada chamado Aedes aegypti, né? E o Aedes aegypti, né? Também é vetor da febre amarela. Então, ele passa, ele geralmente transmite a doença para as pessoas. Aí, nós temos as famosas epidemias de febre amarela, que aconteceram e dizimaram grande parte da população brasileira, inclusive. Professor, não é muita doença para um mosquito só? Para você ver, né? Nós temos a febre chikungunha, nós temos a dengue, nós temos a zika e temos também a febre amarela, todas essas tendo como vetor o Aedes aegypti? Exatamente, Otávio. Talvez até outras, sabe? Então, assim, o mosquito, ele tem uma promiscuidade de vetores, assim, muito grande, tá? O princípio básico é o mesmo para praticamente toda doença. Ele infecta o mosquito quando ele pica uma pessoa infectada, né? Então, no caso, a fêmea, somente a fêmea faz a questão da pastagem sanguínea. Ela necessita disso para ovo posição, que seja, botar os ovinhos dela. Essa pessoa contaminada com sangue contaminado, os vírus, né? Começa uma multiplicação, geralmente, no estômago do inseto e migram para as glândulas salivares. Aí, quando o mosquito pica a pessoa, né? A pessoa acaba adquirindo a doença. No caso, especificamente, da febre amarela e da dengue, eles já comprovaram também que esses vírus podem se desenvolver no ovário das fêmeas do mosquito. Então, existe a transmissão da fêmea para a prole. Apesar de não ser tão comum, é uma situação que pode ocorrer. E isso implica num aumento, evidentemente, no número de casos. Ou seja, a fêmea do mosquito, a fêmea estando contaminada, ela contamina os seus ovos. Ou seja, os mosquitinhos nascem também com essa... são transmissores da doença. É uma possibilidade que já foi constatada, tanto para a febre amarela quanto para a dengue. E quais são os sintomas da febre amarela, Gustavo? Olha só, Otávio. É muito parecido de todas as doenças, né? Mas a febre amarela, ela vai ter uma questão de febre alta, né? Logo no terceiro dia da picada do inseto, mais ou menos, né? Então, dores de cabeça, muito vômito, tá? E a presença de sangue, muitas vezes, no vômito e sangramentos gengivais. Então, são o que a gente distoaria. Se a pessoa não se cuidar, nós temos casos de óbitos em cerca de 10 dias que a pessoa teve o contágio ou demonstrou os primeiros sintomas. Então, realmente, é uma doença com uma seriedade muito grande. Se nós pensarmos no início do século, século XX, né? Vamos dizer assim, que o século... nós estamos no XXI já, né? Então, em 1905, a população do Rio de Janeiro era de 160 a 180 mil pessoas. Nós tivemos cerca de 60 mil óbitos em função da febre amarela na epidemia que teve nessa época. E foi interessante que, nessa época, todo o combate à doença, todo o controle da febre amarela foi baseado no combate ao mosquito Aedes aegypti. E, em 1950, ele foi considerado erradicado do território nacional. Graças à ação de nomes, que hoje a gente já conhece como nome de rua, né, Otávio? Então, Emílio Ribas, né, Oswaldo Cruz, né, Carlos Chagas, todo esse grupo de grandes, né, cientistas, grandes pesquisadores, trabalharam ativamente no controle do mosquito e, quando controlaram o mosquito, conseguiram, né, evidentemente, controlar a epidemia. Foi interessante porque foi uma época, assim, muito difícil para os cientistas, porque os métodos, entre eles a vacina que eles tinham que aplicar na população, era tido, assim, como um método violento e grande parte da população e da mídia se rebelou, né, se voltou contra esses cientistas que sofreram muito, né? Sim, Otávio, porque a vacinação foi obrigatória, né, não foi uma coisa como é hoje, né, a gente cria uma campanha, né, convida o cidadão a se vacinar, né, naquela época era obrigatório, então teve aquela noite, revolta das vacinas, né, o pessoal do Rio de Janeiro quebrou tudo porque não queria ser vacinado, né, é como a ignorância, né, leva, né, algumas ações tão estranhas, né, tão catastróficas, né, e graças a esse critério também, graças à vacinação, e se a febre amarela tem uma vantagem contra a dengue, contra a chikungunya, contra a zika, é justamente o fato de ser uma doença a qual nós temos uma vacina eficaz, que funciona praticamente na febre amarela para o mundo inteiro, né, então é a única vantagem que a gente tem, né, e ela existe em função da letalidade da doença, né, ela já foi trabalhada exaustivamente em função disso, é a única vantagem que nós temos essa. O diagnóstico para a febre amarela é possível ser feito pelo próprio paciente, pelos sintomas ele acaba falando assim, acho que eu estou com febre amarela, ou ele precisa correr para um posto de saúde para que esse diagnóstico seja feito o mais rápido possível? Então, Otávio, por ser uma febre hemorrágica, você tem que ter mais certos cuidados, né, porque essas febres, elas têm uma letalidade muito grande e os sintomas são muito parecidos, então o ideal é a pessoa realmente procurar um auxílio médico, procurar um posto de saúde, procurar orientação, porque o diagnóstico dela é simples, a gente tem exames fáceis de fazer, mas como eu disse, tem uma série de doenças sérias que tem sintomas extremamente parecidos, né, então a febre amarela pode realmente, né, a pessoa pode imaginar que está com febre amarela ou que está com alguma outra doença e realmente não sei o que está acontecendo. Mas prevenir é sempre bom, né? Prevenir é sempre bom. Então, para a febre amarela, a prevenção, né, é o controle do Aedes aegypti, né, e a vacinação contra a febre amarela, principalmente naquelas regiões onde já existiram surtos. Gustavo, levando em consideração, dentro do ciclo do Aedes, eu já fiz essa pergunta para você, agora incluo a febre amarela nesse bolo, né, que é zika, chikungunha, dengue, febre amarela, quais são, qual é o grau de periculosidade dessas, o ranking de periculosidade dessas doenças? Olha, Otávio, se eu fosse escalonar, febre amarela, sem dúvida, está muito acima da dengue. Depois a dengue, né, depois eu pensaria na chikungunha, a chikungunha eu coloco até antes do zika pelas sequelas que tem deixado nos pacientes, então a gente tem visto muita gente tendo problema nas articulações, a ponto de não voltar mais a trabalhar. E no caso da zika vírus, né, é uma das infecções mais brandas que tem, é a questão de você esclarecer a questão da microcefalia, que não está claro para a gente se causa ou não causa, né, deve haver relação, mas a gente não tem nada comprovado ainda, então o perigo está para mulheres gestantes. Então, na verdade, a escala é essa, a febre amarela perto das doenças, né, Então, qual que é o nosso medo? Um surto de febre amarela agora, né, isso é uma coisa, né, terrível, né. É essa a questão que eu queria saber de você. Nós temos esse risco ou a febre amarela está sob controle em território brasileiro? Eu acho que nós não temos nada sob controle, né, Otávio. Enquanto a gente tiver o vetor, o Aedes aegypti, né, na proporções que nós temos, nós temos que também ter atividades. A minha opinião, eu estou falando a minha opinião pessoal, uma campanha de vacinação preventiva contra a febre amarela, né, por quê, né, pela gravidade da doença, né, então acho que seria isso, e evidentemente o controle do mosquito, que a gente não está sendo feliz em realizar esse controle. Então a gente está vendo que não está dando muito certo, né. Ou seja, então, a partir do momento que nós não conseguimos ter o controle sobre o mosquito, que é o vetor, nós podemos também ter um surto de febre amarela no Brasil? Pode ocorrer, né, nada impede. Como eu disse para você, Otávio, a pessoa teria que levar, trazer, né, esse, do ciclo, teria que trazer do ciclo florestal, silvestre, né, para o ciclo urbano. E se a pessoa se contaminar e vier para cá, com a quantidade de Aedes aegypti que nós temos, né, há tendência, sim, de surgir um ciclo urbano novamente, né. Ok. Professor Gustavo, muito obrigado por essa entrevista e por essas informações. Não, o prazer é todo nosso, Otávio, tenha certeza. Conversamos aqui com o coordenador da Escola de Enfermagem de Venceira Albraz, professor Gustavo Tomazini, fechando nessa entrevista o ciclo do Aedes aegypti, né, aqui onde nós falamos sobre febre amarela, falamos sobre a chikungunya, falamos sobre a dengue e falamos sobre zika vírus.